Galera, boa noite, aqui é o Edson, passando aqui galera para mostrar minhas duas alceclates maculata plantinha fácil de cultivo, ela gosta muito de ambiente bem úmido, gosta de substrato mais mais úmido também, mais folha, uns troncos mais de composição, olha só como essa aqui está bonita né, lembra muito uma espada de São Jorge né galera, muito linda né, olha aqui, tem um pedaço de chachinho velho que eu achei aqui em casa que tem um chachinho que eu estou usando ele para colocar nas alquides aqui, mas aqui é umidade, olha aqui uma ou outra num vaso de barro também está indo muito bem, olha espada, aço floral né, está aqui ó, linda, aqui outra nascendo aqui ó, aqui outra aqui, outra aqui já abrindo, essa aqui dá para ver bem a florzinha, olha só, linda né galera, essa plantinha aqui, ela é originária da continente africano, desculpa, tá, fácil polinização galera, o ano passado mesmo essa daqui deu um, uma cápsula, tá, não sabia da, da facilidade dela ser polinizada né, formiga, abelha, pequena abelha, muito pequenininha a planta né, a flor dela a planta também não é muito grande, apesar da gente torcerá bastante né o que mais, fácil demais galera, até quando eu peguei essas duas mudas foi em dois lugares diferentes né essa aqui eu estava pegando um pouco de sanção do campo, eu acho, é isso mesmo e vi ela caída e um galho caído nela e pensei que fosse alguém que tivesse jogado aqueles vasinhos de espada de São Jorge ó como ela se semelha né, olha isso aí eu peguei, ela estava bem quebrada, a judiação bem judiazinha, eu falei eu vou pegar né, caiu da árvore, não sei, imaginei aí um dia eu fui na casa da mãe de uma conhecida, também vi essa, a gente estava limpando o quintal, dá que ficar pino, achei de novo ela cortamos ela sem ver, sem perceber que a gente estava limpando o quintal, né, estava dando uma ordemzinha lá, plantei agora dias atrás eu fui no mesmo sítio, nos dois lugares de diferente, comecei a observar muitas, muitas mudas né fica aí então galera, tá, o seu Clats Maculata, ok, plantinha bonitinha, bom, todas são né fica aí a dica, ok galera, até mais e vamos plantar e vamos cuidar mais da nossa natureza né ok, fique com Deus, bye bye, God bless you guys, take care